Para todos nós que aqui estamos, Deus respeite a minha consideração e o meu carinho pelo Senhor sempre. Muito obrigado por tudo. A lei do gás existe hoje no país, mas uma das peças mais importantes para tornar essa lei real foi exatamente a sua firmeza e a sua postura à frente do Ministério das Minas e Energia. É bom que todos os brasileiros saibam disso. Se onde eu estiver, eu propagarei sempre esse fato. Obrigado, ministro. Eu queria voltar ao tema, por referência à professora Joíza. Depois de me apresentar no dia seguinte, juntamente com o Marcelo Mendes, que ali está, para entregar a missão, como o Bueno sempre comentava de falar, a expressão missão, eu me apresentei no dia seguinte, ao final da tarde, diante do ministro Bento, para ter cumprido o nosso papel. Agora vamos tratar da regulamentação, isso aí já foi o Marcelo Mendes. E depois eu fui ligar para algumas pessoas, já que tem alguns, eu liguei para agradecer pela contribuição. porque até então, meus senhores e minhas senhoras, eu era o neófito, com referência à energia, petróleo, gás, energias renováveis e tudo isso. E muita gente boa me ajudou, muitos grandes brasileiros me ajudaram para me ensinar. Eu fui de fato aprender como conduzir a relatoria daquele projeto. E depois de tudo, liguei para a professora Joíza e disse à professora, professor, estou lhe dando para agradecer as suas contribuições, os seus momentos comigo, os debates que nós fizemos, ajudou bastante, e foi graças à sua insistência, às suas posições, a gente conseguiu aprovar a lei do país. E eu falando isso com muito entusiasmo, porque eu acho que gratidão a ela, professora Joíza, aí ela virou para mim e disse assim, muito bacana tudo isso que você falou, eu sou muito grato, grata por sua gentileza, mas olha, quem tem o voto é você, quem fez a lei acontecer foi você. Não adianta tanto conhecimento, tanta experiência, tanto estudo, mestrado, doutorado, seja lá o que for, o que decide é exatamente o voto. Então, o mérito não é meu, o mérito é seu. Aí eu disse a ela, mas eu queria compartilhar e dividir essa conquista com você. Ela disse, não, eu aceito, mas o mérito não é meu, o mérito é seu. Então, esse foi um momento muito legal, muito agradável. Eu queria falar um pouco aqui, em função da qualidade disciplinária, eu preferi contextualizar um pouco aqui tudo o que eu penso nesse momento novo que nós estamos vivendo, mais de um ano depois da aprovação da lei do gás. A transição energética, ela é necessária e a gente vai enfrentar isso com muito esforço e com muita determinação. Mas o mundo vem trabalhando no propósito de alcançar as metas de redução de emissão de gás de efeito estufa, em conformidade com o Acordo de Paris, buscando diminuir a variação de temperatura do planeta nos próximos anos. O Brasil, como todos sabem, possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, por conta da enorme produção de energia hidroelétrica e da crescente participação das energias solar e da energia elétrica. Teremos muitos avanços tecnológicos que virão para dar um maior impulso a esse processo de desenvolvimento de novas soluções energéticas. Com a produção de biocombustíveis, energia eólica offshore e hidrogênio verde, e a combinação entre todos eles, possibilitando que o Brasil tenha um papel relevante no processo de descarbonização, podendo inclusive vir a ser um exportador de energia. O Nordeste do Brasil, certamente, terá uma grande participação nesse processo. O mundo estava focado primordialmente na questão da transição energética, com estímulo à produção de energias renováveis, especialmente a solar e a eólica. Porém, na retomada da economia após a pandemia, e principalmente a partir do início da Rússia com a Ucrânia, a questão da segurança energética passou a ter tratamento de prioridade. Na COP27, realizada recentemente no Egito, o que se viu foi a crise energética vencer a ambição climática, tendo a segurança no abastecimento falado mais alto, a ponto de até mesmo a proposta de redução do uso do carvão não ser contemplada no texto final dessa Conferência do Clima, promovida pela URSS. O documento da COP27 trata da transição para energias renováveis e sistemas de energia de baixa emissão, como forma de resolver a atual crise energética, deixando espaço para que o gás natural esteja inserido nas estratégias de descarbonização. Assim, vale ressaltar a importância do gás natural como o combustível da transição energética. Por ter um teor mais baixo de carbono, tende os combustíveis fósseis e poder atender às necessidades de suprimento de energia nos momentos de queda de produção das fontes renováveis, dada a sua característica de intermitência da geração, dependente de fatores naturais, como ciclos de chuva, ventos e insolação. O gás natural também é considerável como o combustível da integração energética, capaz de estar presente em diversas alternativas de suprimento energético, inclusive na produção do hidrogênio azul, servindo também como matéria-prima na produção de fertilizantes nitrogenados e na petroquímica. Diante de todo esse cenário, venho aqui defender um outro conceito que entendo que deveremos perseguir, a total independência energética do Brasil. O Brasil hoje é importador de gás natural da Bolívia, como bem falou o ministro Bento, cuja produção é decrescente e a entrega de volumes contratados não é segura. E do GNL importado, que tem enorme volatilidade de preços, expondo por demasia todo o mercado consumidor interno. defender um aumento da produção nacional do gás natural, de forma a tornar o Brasil autossuficiente e talvez até mesmo passar a ser exportador de GNL. Nesse propósito, precisamos crescer a produção nacional. Assim, é importante entender a questão da rejeção do gás natural nos postos de petróleo de forma técnica, transparente e livre de preconceitos, buscando identificar os volumes que poderiam deixar de ser rejetados e passarem a ser expoados, criando estímulos para que maiores volumes de gás nacional sejam trazidos para atender o mercado interno. Tenho participado de discussões sobre essa questão desde a época em que atuei como relator da Lei do Gás. Encaminhei solicitação de sugestões a diversos agentes do mercado já apresentando algumas ideias que estamos discutindo e estou recebendo devolutivas. Desejo ainda, este ano, consolidar essas propostas e apresentar um projeto de lei que estamos chamando de PRO-ESPOR. Esperando contar com o apoio da maioria dos setores envolvidos na cadeia do gás natural e, dessa forma, ter condições de tramitar de forma célebre no parlamento. Na realidade, estamos em um momento de rediscussão da matriz energética nacional, sempre objetivando a diminuição das emissões de carbono de forma a reduzir o efeito estufa e, consequentemente, aumento da temperatura do planeta. Acredito muito que o gás natural terá um papel importante nesse processo e, portanto, devemos aproveitar a janela de oportunidades para desenvolver a sua produção sob pena de deixarmos esse enorme riqueza no subsolo para sempre. No projeto, devemos também buscar estimular o consumo do gás natural, criando âncoras de consumo fígado, além das usinas terrelétricas, visando uma consolidação do mercado, deslumbrando a implantação de novas unidades de fertilizantes nitrogenados e a substituição do óleo písio em caminhões e ônibus como alternativas importantes para esse propósito. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Obrigado.